A CIDADE NO BRASIL 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 Não é meu amigo, não é? Não é nada, não é? Vou deixar um pouco a linha. Olha só? Olha só. Como vai estar aqui? Vou querer comprar ele? Vamos aqui. Vamos lá? Vamos lá. O que é que é? O que é que é que é? E aí! Ele é bem! Ele é estresse. Doa eles! Lea fura. Lea fura. E aí, lea fura. Lea fura. Lea fura. Não, não, não. Não, não. Massegueu medicina, pâmese. Sanguei �uto, jois. Sitindo right. O que você sentiu? Olha, vamos fazer posto. O que é isso? 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 A gente está no frio. Vai. Não, não. Não. Não, não? Não, não. Um milho! Um milho. Bibiiiip! Meu pai, meu pai, minha mãe é capo-frideana, mas já levei muitos anos junto com minha mãe, é dado muitos anos, a mim não, leste, estou contando a história, estou chegando, vivei muitos anos junto com minha mãe e agora tem muitos, tenho irmão, irmã, tem parente, tem tudo, sabe? sinto muito a falta e quando sou com os meus irmãos ali quando falas a história, porque são muitos novos aqui agora, por favor oh irmão, me mago muito, cara tu imaginas que tu vives aqui a 10, 20 anos sem voltar para Portugal terra, tua terra tua gente, não sei o que foda se és um mago ali, o que quer é? esse sangue se vai se arrepiar olha, eu falo e não sei português, já nunca vi o que é assim que é a vida o senhor, no outro dia vocês voltaram para Portugal pra tudo, a gente já me leva você pra minha casa e eu não sei se eu vou estar em casa porque eu tenho que ir à aula mas você fica convidada até agora se você não consegue viajar amanhã sim caramba disse ber supposedly bling ap caramba ok Amém. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Obrigado.